Cadê, Dona Mércio? Ai, Anastácio, mas que susto. A madrinha tá no quarto. E eu segui os seis. Que? E eu tô dizendo que eu segui os seis duas amando a patrô. Malaga de ser mentiroso, Anastácio. Mentiroso? Mentiroso, coisa nenhuma. E eu vi tudo, eu vi tudo. Vi o quê? Não tinha nada pra ver? Vi a patroinha se encontrar com o filho do coronel Justino e eu vi. Ai, minha nossa. Mal, você não pode contar isso pra madrinha, Anastácio. É minha obrigação, gente. Pelo amor de Deus, Anastácio. E eu também vou ter que contar que foi você que foi lá chamar ele. Mal, não faz isso, Anastácio. Ó, você vai meter nós duas numa confusão do diabo. Tá bom, tá bom. E eu não conto. Mãe, eu vou querer uma coisa em troca. Mãe, quer o quê? Vai lá, louco. Meu senhor devido! O que que é isso? Ai, minha nossa. Vocês dois, eu quero uma explicação já. Oi, de casa. Oi, de casa. Oi, de casa. Ai. O que que aconteceu, Zaquil? Ai, ele bebeu demais, dona genial. Ó, eu não queria servir, mas ele insistia. Eu não tive como evitar. Vivi. Vivi mesmo. E xinguei aquela bruaca. Xingou quem, pai? A filha do coronel Justino. Cuidado, cuidado. Vou ir sentado. Onde é que você se meteu? Eu procurei você por toda fazenda, eu não te achei? Eu estava dando umas voltas a cavalo. Ah, ó. Se você quer ficar aqui me ajudando, vai ter que levar a vida sério. Está certo, meu pai. Me desculpe. Ei, Mariquinha. Que cara é essa? O que foi que aconteceu? Nada, pai. Como não foi nada? Levei uma carreira de um boi no pasto, foi só isso. Você não sabe mentir. Me embucha logo. Que foi o que aconteceu pra você chegar aqui com essa cara. Olha aí, eu não encontrei a Azuca em lugar nenhum, Sabina. Onde é que se meteu essa menina agora? Deixa ela, compadre. Deve estar envergonhado por causa do primo. É, essa menina está parecendo o bicho do mato, viu? Ah, comadre, nós já vamos indo. Já está ficando tarde e daqui até a fazenda é um bom pedaço de chão. Ah, compadre podia posar aqui. Não, posso não, Sabina. Posso não. Eu tenho um assunto importante pra tratar por lá. Algum problema, compadre? Olha, eu não queria tocar no assunto pra vocês não ficarem preocupados. Afinal, vocês são quase da mesma família. Não, o que é que está acontecendo? Fala de uma vez, homem de Deus. A culpa está acontecendo que aquele diacho do Justino está querendo tomar posse do sítio do seu Felício. Ora, mas não me conta uma coisa dessas. Conto, conto, mas também não é pra ficar preocupado, não. Porque a coisa já está quase que resolvida. Não está, não, primo? É. Vou explicar. É que o primo aqui, na condição de doutor advogado, está cuidando do caos. Mas conforme manda a lei... E conforme manda a lei, estou dizendo pra vocês, o Felício não vai perder as terras dele, não. É, não? Então... Então, se o cumpar está dizendo... Estou dizendo porque o problema está resolvido, viu, cumpar? Está resolvido. Primo, vamos embora, vamos embora. Bom, então vamos com Deus. Amém, vamos sim, eu vocês fiquem com ele. Até logo. Até logo. Ô, Pinho. O que você está achando nessa história? Eu? Não estou achando nada, Bina. Se o cumpar diz que é coisa resolvida, vamos esperar, ué. Bom... Melhor cuidar da vida, né?